Essa daqui é a Uo Uo no Mi, a poderosa fruta do dragão do Kaidou. E hoje aqui no mod eu vou fundir ela com outra fruta, criando um poder jamais visto antes. E bom, além dela, eu também vou estar fundindo a Moshi Moshi no Mi, porque tanto ela quanto a Uo criam frutas completamente novas. E pra fazer isso, eu vou precisar aqui de uma Ope Ope no Mi no caso da Mochi, e também de uma Rie Rie no Mi no caso da Uo. E pra conseguir essas frutas, não tem segredo, eu vou ter que abrir bastante baú. Então eu vou pegar aqui os meus de ouro, vou precisar de bastante dinheiro, Eita, pelo que eu tô vendo aqui, toda a quantia de velho acumulada que eu tenho só dá 41. E até é o suficiente pra eu poder vir aqui e comprar mais uma chave. Só que nada além disso. Então deixa eu abrir esse primeiro e ver se eu tenho alguma sorte, mano. Imagina eu ver a fruta que eu quero. E tá abrindo! É, é a fruta que veio. Qual foi, cara? Não veio nada. Eu acho que eu vou ter que trabalhar um pouquinho. O bom é que ultimamente eu acabei comendo uma fruta que me transforma num gigante de pedra. Extremamente poderoso. E usar o poder dele vai ser muito bom pra eu poder farmar tudo que eu preciso de grana. Ó, se liga, aqui tem até uma Yamato que eu nunca lutei antes. E vamos ver se eu consigo lutar com ela. Não só ela, como também tem um Doflamingo aqui, mano. Talvez eu morra, com certeza. Mas eu espero que a minha estratégia dê certo. Eita, eu consegui até fazer os dois lutarem, mano. Isso aqui é muito bom. Moleque, eu tô um tempo aqui nessa luta. E se liga só a vida deles, velho. Tá muito baixa e eu simplesmente ainda não morri. Eu tô conseguindo participar meio que indiretamente. Mas eu ainda não morri, velho. Eu só fico usando meus poderes e acertando o Hit. E além disso, eu fico comendo a comidinha aqui da minha raça. Ou melhor, da minha profissão de cozinheiro. Que simplesmente me deixa participar da luta. E opa, pera. Acho eu com a Yamato já fui solada, mano. Só falta o Dofl. Opa, pera. Ele perdeu. O Dofl perdeu, velho. Simplesmente uma batalha com a Yamato e o Dofl. Eu ganhei, mano. Que absurdo. Essa fruta é muito roubada. O problema é que eu acho que o Drop acabou indo embora, velho. Porque eu era gigantesco. Eu acabei destruindo ele sem querer. Tá, essa é a parte ruim. Porque foi toda uma luta praticamente pra nada. Opa, não. Pera, eu consegui pegar aqui bastante fragmentos de Haki. Ah, então me dinheiro. Tá, não foi pra nada, não. Não foi pra nada, não. Isso daqui já me garante. Mais uma chave de ouro. E além disso também, com esses oito fragmentos. Eu acho que eu posso vir aqui. Não, não tá. Ah, não. Tá sim. E pegar o meu despertar do Haki do Rei. Pra poder exatamente criar o Haki do Rei, mano. Minhas opções são Luffy, Katakuri, Kid, Doflamingo e também Zoro. Mas se você dá uma olhada aqui, tem um deles que pode evoluir. Que no caso, é o Haki do Rei avançado imbuído. E pra eu fazer o Haki do Rei avançado imbuído, eu tenho que usar o Haki do Zoro. Então pega e tá na mão, moleque. Simplesmente o Haki do Rei foi conquistado. E só de teste, será que aqui nesse baú vem a minha frutinha? É, definitivamente não veio. E a partir daí, eu gastei um bom tempo farmando atrás de mais baús. É, amigos, se vocês não tem noção do tempo... Sério, deixa eu fazer meu take. Como eu tava dizendo, vocês não tem noção do tempo que eu demorei nisso daqui. Mas nada disso importa, porque nesse momento é tudo isso daqui de baú que eu peguei. E sério mesmo, se não vir nada de bom, eu acho que eu já posso... Decretar a minha sorte como a pior do mundo. Então sim, bora. Começando aqui então pelos baús de prata. Ok, veio uma roxinha. Entre três, veio uma roxinha, já tá bom. Nossa, só que a roxinha que veio foi a Mokomoko no Mi. Abrindo mais então. Opa, veio uma douradinha. Uh, monstruosa, velho. Veio a Gorugoro no Mi. Agora então, pros baús de ouro. Nossa, adorei. Veio muita coisa boa. Tá, mas... Opa. Ah, eu girava que era uma O. Mas baú de ouro, os primeiros deram muita sorte. Vamos ver se esse daqui também vão dar. Caraca, mano, o baú de ouro é muito monstro. Tá, pega tudo. E deixa eu ver... Opa, nice. Perfeito, veio uma das frutas que eu precisava. Moleque, talvez continuando abrindo aqui só o de ouro. Eu já vou pegar todo o resto que precisa. Beleza, uma roxinha. Não, isso aqui não é o que eu quero. Abri mais duas. Meu Deus, agora dei azar. E agora o meu último baú de ouro. Meio. Tá, acabou o de ouro, então a gente vai aqui agora pro de esmeralda. Opa, roxinha, roxinha. Deixa eu ver... Ai, velho, o pata... Ih... Não, essa daqui é da neve. Eu preciso dar do gelo. E por último, o meu baúzinho de diamante. Que veio uma fruta ruim. Ô, que beleza. Tá, mas o que importa é que, na verdade, eu posso criar duas fusões. Eu posso fazer a Snowfire e também a Mochiope. Só que relaxa que até o final desse vídeo, eu também vou criar o poderoso Dragão de Gelo. Já removi minha fruta, então começando aqui pela Mochiope. Com ela comida agora, tudo que eu tenho que fazer é clicar aqui em fruta e... Meu Deus, olha o tanto de coisa. Karma, karma. Deixa eu guardar aqui o que eu não vou usar, velho, porque eu acho que nem carregou todos os ataques da fruta. Ô, o que é isso? MochiDunits? Uai, isso aqui, ô. Eu não tava ligado, não. Eu posso ficar criando o Dunnit? Ou eu posso comer infinito? Ah, eu não sei, mas eu já comi. Tá, mas habilitando ela de novo. Moleque, olha o tanto de coisa. Eu tenho uma room aqui do nada. Mas vamos pro teste. Primeira habilidade, eu tenho aqui o MochiSpeed, que eu viro um Dunnit. Extremamente rápido, moleque, ó. Fora isso, eu tenho aqui o Buzz Cut, que parece mais um Hit, tá ligado? Qualquer outra coisa, é? Uma marretada, filho. Se liga, de novo. Nô, melhor que isso. Olha o dano que eu dou no Hit. Tome, tome. É simplesmente metade da vida. Caraca, que broken. Tá, muito bom, muito, muito bom. Tem aqui agora o Machine Gun. Se não me engano... Nô, que da hora, são tiros. Caraca, que brabo. Moleque, eu achei isso daqui muito da hora. Eu achei isso daqui muito, muito da hora. O próximo é o Dunnits. Uh, que lindo. Tá, são os socos. Você ficou saindo das rodinhas de Dunnit. Muito bem feito, ó. Caraca, é o meu braço, na verdade, que sai. Que maneiro. Sinto o poder do Dunnit. Falei isso também. Tem aqui o Moshihot, que usando... Toma, mano. É mó explosão. Eu achei até que eu me dei dano. E imagino que se alguém cair nisso daqui, a pessoa ficar meio que paralisada, tá ligado? Além disso, também tem aqui os Dunnits, que ficam vindo pro meu inventário, que eu acho que isso daqui é muito bom, mano. Se ficar vindo conforme o tempo, eu tenho meio que cura infinita com esse Dunnit. E além disso, também tem aqui esse Barrage, usei. Nô, parece muito aquele ataque do Blocks Fruits, tá ligado? Que brabo. Eita, apareceu ali a Gachi pra trocar. Eu mudei o ataque? Deixa eu ver. Ah, eu mudei. Que da hora. Eita, parece que ele tem várias versões, ó. Eu usei a segunda, agora tem a terceira. A terceira é meio que uma coisa voando, que também dá bastante dano. E a quarta versão dele, parece que... É, gruda os caras aqui nesse negócio de Dunnit. Caraca, que brabo. Será que mais coisa muda? A Moshinigan muda? Não, isso aqui muda? Não. Tá, eu acho mesmo que é só esse ataque aqui da Barrage, que sinceramente até agora é o meu ataque favorito, porque ele é muito brabo. Tá, mas agora vindo aqui mais a parte da OP, da fruta, eu posso abrir a minha room. E a partir daí, eu ganho meus poderes da OP. Tá, eu tenho aqui o Shambles. Caraca, troca todo mundo de lugar, que zica. Tenho o Gama Knife, que eu vou usar aqui no Jambles. Pera, o Gama Knife é uma espada? Eu acho que é uma espada. É, exato. Nossa, mas dá 30 de dano. Caraca, mano. 30 de dano é muita coisa, isso aqui é uma espada muito boa. E olha o efeito que dá a partícula. Caraca, que dano, velho. Nossa, essa fruta aqui é muito boa. Que isso, cara. Tá, mais um aqui. Eu tenho o Bisturi, que é o que deve roubar o coração. Eu vou tentar usar justamente aqui no vendedor. Ah, não deu, mano. E meu zumbizinho, dá pra usar? É, também não deu. Pera, será que deu? Ah, eu acho que deu. Aqui, ó. Só que meio que eu já matei o zumbizinho. Então não serviu muito bem. Aí tem o Takt, que faz os caras voarem. Olha, girafoando. Que isso? Tem barco voando? Oxe, nem tem barco aqui, mano. Que? Da onde que veio esse barco? Que isso? Do nada veio os barcos, mano. Na terra e cai aqui, beleza. E por último, tem o Counter, que meio que tá jogando esse raio aqui em todo mundo. Nossa, que fruta braba, mano. Simplesmente que fruta braba. Eu gostei demais, demais, demais dela. Eu achei ela muito poderosa. Sinceramente, valeu muito, muito a pena. Bom, indo pra próxima agora, a gente tem aqui a Snowfire. Frutinha comida. E ali do lado, não parece que tem nada muito novo, não. Se eu não be honesto com vocês, são os ataques da Mera. Então, se eu vir aqui e clicar em fruta... Nossa, tá. Tem bastante ataque. Uh, tá. Mas também tem aqui os ataques da Yuki Ukinomi. Justo, justo, justo. E, pô, eu tenho a leve impressão, mano. Que devia ter algum requisito pra poder comer essas frutas, tá ligado? Porque elas parecem ser muito broken. Tá, eu tenho aqui agora a Snow Rain, que é tipo chover-neve. Tá, ok. Snow Breath, que é tipo uma baforada de gelo que congela os outros e dá muito dano. Tem aqui também o Fly da Mera, que eu posso utilizar, mas eu tenho que pôr na segunda mão. Então, eu tenho que deixar ele aqui. E daí, exato. Olha que da hora, mano. Eu posso usar o fã dos poderes da Mera. Só que parece mais que eu tô voando, usando a asa aqui da minha raça, véi. Olha que da hora. Tá, eu também tenho aqui o Rigan. Que são os Chiros. Vagalumes. Esse aqui é Zika. É o Daien Kai, mano. Olha o tamanho da bola de fogo. Joguei. Toma, Jimbas. É, eu acho que aqui, infelizmente, eu errei o Jimbas. Tem aqui agora, Pilar das Chamas. Nossa, olha o poderzão desse. Olha o dano. Que isso, esse daqui é broken demais. Quase matou o Jimbas. E tem aqui o Goro, Deus do Fogo. Que? Ativa? Que? Isso é um modo? E por que Goro, se essa fruta aqui é a Mera? Não sei, mas tá Goro, Deus do Fogo. Caraca, que da hora, mano. Mas é de fato um modo. Mas calma, dando uma olhadinha melhor nele, os efeitos que ele me dá, eu não sei. Eu não consigo saber. Mas deixa eu ver o meu dano no soco. Tá, parece que eu tô numa força até que normal. Talvez a mesma força da minha Leopard despertada, não sei. Mas, mano, muito, muito zica. Agora, fora isso, tá faltando aqui uns poder da Yuki que eu acabei não testando. E pelo que eu vi, eu acho que também tem como dar o ataque agachando, não? É, é, não, não tem não. Tá, mas Snow Rain eu já usei. Snow Breath, que é o vento, eu também já usei. Aí eu tenho aqui o Snow Iglu. Nô, que da hora, eu faço uma ilusão de gelo. E por último, o Snow Tornado, que leva o cara embora usando poder em gelo. Mano, muito braba. Muito brabo isso daqui. Fora também que eu sou um Logia. Ou melhor, sei lá, um Multi Logia, um Logia duplo. Tipo, se eu vim aqui, velho, ninguém consegue me bater. Ou eu tô errado? Deixa eu ver. Fala, meu mano. É, ele não consegue me bater porque eu sou Logia. Eu acho que não só isso, ele não consegue nem me bater de nenhum jeito. Parece mais que eu tô desviando do que usando o meu efeito Logia. Olha que bagulho da hora. Mas foi mal, maninho. Acabou pra você. Cara, que poderzica. Bom, muito legal essas frutas ainda assim. Mas a minha meta ainda é fazer a Ice Dragon. E tá faltando uma fruta. Se passou um tempinho, eu queria falar pra vocês que eu estou virando Coringa. Ninguém sabe, amigos. Ninguém sabe como está a mente do palhaço. Mas eu falo isso porque eu finalmente consegui a minha rir e rir no Mi. Só que se você olhar nesse baú aqui de baixo, olha o tanto de fruta que eu tive que gerar pra ela vir, mano. Foi muito demorado. Mas felizmente, agora com ela, eu posso pegar aqui uma das minhas Dragons. Porque sim, agora eu tenho duas. E misturar elas na Crafting Table. Pra sim poder criar a poderosa Ice Dragon no Mi. E moleque, olha que fruta linda, velho. Eu espero de verdade que ela seja muito roubada. Porque se ela for ruim, eu vou ser muito triste. Então, dá o rangão. E habilitando aqui agora os poderes. Opa, temos bastante coisa, velho. Eu espero muito que a minha forma de dragão mude. Sério. Uh, Gear 5 Ice... Mano, Gear 5 Ice Dragon. O que é um Gear 5 Ice Dragon, moleque? Eu não tenho a menor ideia. Mas vamos aos testes. Tá, eu tenho aqui a minha Ice Sword, que dá 12 de dano. Ok, legal. Maneiro, né? Uma espadinha. Tem aqui o Ice Freeze. Nô, congela a galera real, mano. O próximo é o Ice Step. Esse daqui provavelmente é pra eu poder andar em algum lugar, não? Ah, se eu botar aqui em segunda mão, deixa eu ver. Que da hora, eu vou esquiando no bagulho, mano. Ó, olha que louco o efeitinho. Quando eu toco no chão, mano, congela a minha mão. Aí, pera. Nossa, mas aí eu sou Loguinho, mano. Não consegue me acertar, velho. Aí é crime. Aí é crime. Eu poderia estar usando assim o efeito Loguia. Eu sei que eu também tenho uma zoã, mas aí devia pegar o efeito da Loguia, né? Mas tá bom. Ice Age. Deixa o cara completamente congelado. Muito bonita a habilidade também, por sinal. E aqui a gente também tem o Ice Block, mano. Que a gente joga um blocão de gelo. Para isso, Ice Bird, que é o passarinho. Nossa, um belo de um passarão, na verdade. E com isso, todas as habilidades aqui da parte de gelo da fruta foram usadas. Indo agora aqui pra parte de fogo. Eu tenho a primeira habilidade, que é o Dragão Híbrido. Ok, é um modo muito bonito, por sinal. Ficou muito, muito estiloso. Olha que zica. Dano hit aqui, mano. Será que deu bastante dano? É, parece um dano normal. Um dano de frutas que eu já tive antes. Nada muito acima da média. Fora isso, eu tenho aqui o Dragon Flame, que é um tirão de dragão. Mas, mano, é muito da hora. Tá na forma da Dragon podendo usar gelo, véi. Agora eu também tenho aqui... Pera, não é isso. É essa daqui, ó. Dragon Full Form. Usando ela, eu viro o dragão completo. Olha o tamanho do monstro. Ó, eu dou ali 6, 5 e 8. Não sei se tá com poder tão grande. Tá, eu achei que talvez seja um pouco mais forte. Meu poder aqui continua sendo o Dragon Flame, mesmo de antes. E agora, a última forma aqui, a gente tem a Ice Dragon Gear 5. Eu não sei porque tá escrito Gear 5, mas utilizando... Opa! A gente vira aqui, só que ela é congelada, mano. Pera, pera. Mano, que isso, cara? Ela tá toda dura, velho. Mas usando esse modo... Meu, eu não consigo ver pra frente, velho. Nossa, mas... Tá muito ruim de ver. Se liga, eu tenho que jogar mais ou menos assim, ó. Porque do outro jeito fica impossível de conseguir enxergar. Pô, mas o daninho parece bom, mano. Tem umas asinhas aqui e tal, estilosa. Mas ela atrapalha mais do que ajuda, sendo bem honesto. Porque isso daqui fica na minha cara o tempo todo. Meu, ela não é tão boa não, velho. Caraca, de fato. A Ice Dragon, que é a nossa fruta aqui, Superfusão, ela não é tão boa. Eu acho que, na verdade, ela é a pior das 3 frutas fundidas que eu testei hoje. Eu não boto feriço, não, cara. Fora elas, existem mais algumas fusões. Como a Gomu-Neko, que é a Gomu misturada com a Neko. A Gura misturada com a Light. E a Gomu também misturada com a Goro. Que eu não sei se essas fusões compensam tanto assim. Porque a gente viu que algumas são um pouco bugadas. Como, por exemplo, essa daqui que é bem bugadinha. E o poder não é tão alto, não. Sendo bem honesto, se pá alguma fruta solo daqui é melhor, mano. Talvez uma própria Dragon Solo. Tá, acho que é Dragon Solo, não. Mas talvez aqui a própria Goro, Goro no Mi, sozinha, seja mais poderosa.